Aí galera, eu tô correndo aqui a toda velocidade porque eu tô sendo seguido por dois homens. Eles estão aqui em cima. Eu não tô vendo mais eles ali, ó. E o pior é que eu não tô enxergando mais. Acho que eu vou conseguir escapar. Beleza. Ali, ó. Eu acho que eu vi um deles. Ih, voltaram. Se padeceram pro outro lado ali. Nossa, velho. Corre. Vou ir aqui e me esconder. Na real, eu acho até que eu vou dar a volta. Eles devem estar atrás do murinho agora. Acabou que eles se perderam de mim. O que é perfeito. Muito bom. Aí, ó. Consegui dar um Jux, galera. Ó, tem comidinha aqui. Já vamos nos alimentar. Só pegar um ângulo aqui legal. Pronto. E vou ficar de olho neles agora. Enquanto eu me alimento. O bom é que a gente vai pegando mais um nutriente. Aí, depois, eu posso procurar outro nutriente pra gente ter um crescimento mais acelerado. Pelo menos aqui parece que eu tô safe agora. Eu tô olhando aqui pra muralha e ainda não enxerguei eles de novo. Ih, rapaz. Agora apareceu um Carnotauro. Acredito que ele tenha espantado os homines. Lá tá ele na montanha. E eu acho que até tinham mais Carnotauros. Porque eu acho que eu tinha visto uns dois ali junto com ele. Ih, rapaz. Tão caçando os homines. Pelo menos isso. Tomara que ele não me enxergue aqui. Aquele que tava ali na montanha. Então eu vou correr aqui pra essa direção pra tentar me afastar o máximo possível. Eu ainda tô em volta aqui porque... Porque mais pra frente tem os nutrientes que a gente precisa. Eu só não sei se eu vou conseguir utilizar. Porque eu acabei colocando um terceiro nutriente ali que eu não queria. Eu acho que acabei de ver um Pax Cefalossauro aqui, ó. Acabei me aproximando até pra poder ver ele. E é um filhotinho. Eu sei que eu tô me arriscando bastante. Mas pelo menos é um herbívoro pra ficar junto com a gente. Ele parecia ser um pouco maior que eu. Então já é uma proteção indireta a mais. Se ele ficar próximo de nós. Ali, ó. Olha só. Aqui. E aí? É um paquizinho. De fato. Ó. Tentou me dar uma cabeçada. Ó lá. Nossa, que susto. Ó o Tenunto. Ó o Tenunto. Aí. Caraca, encontrei um Tenunto, galera. Eu fui ver aqui o Pax que tentou me atacar. Ó. Toma. Ó, qual é? Ele tá tentando... Nossa, tá chegando uma família do Estego agora. Ah, ele tá tentando... Olha isso. O cara tá tentando acertar a gente. Ó. Toma. Nossa, tomei uma cabeçada. Aí. Vai tomar rabada. Ai, ai, ai. Ó. Qual é? Nossa, eu já tô tonto até, ó. Acertei ele, beleza? Aí. Pegou. Eliminei. Pronto. Eliminado. Caraca, eu fiquei meio quebrado, meio tonto. Pode ver que a minha visão tá meio embaçada. Mas consegui aqui, combatê-lo. E geral foi embora e me deixou aqui. Que legal, hein? Os estegossauros correndo lá. Enquanto isso, o Luizinho tá lá longe. Fora embora sem mim. Por quê? E pelo que dá pra ver, a gente tá fraturado. Tô aqui com 81% de vida. Ainda tô me recuperando. Hum... Quase 16% de crescimento. Ainda tô meio tonto aqui, devido às cabeçadas desse Paxefalossauro, que acredito eu, deve tá com a raiva. E o bom seria a gente procurar aquele outro tenonto, mas ele acabou indo embora. Ele foi pra essa direção, seguiu reto e me deixou pra trás. Bom, acaba que o Luizinho tá lá do outro lado e eu estou aqui. É, parece que o Luizinho tá se afastando cada vez mais. Não vou conseguir chegar nele, infelizmente. Ele é muito rápido. O bom é que eu já tô levemente melhor. Já não está aquele borrão que tinha antes. Eu não tô sendo seguido, não. Tá, vamos correndo aqui, ó. Vou tentar chegar nele, mas vamos ver. O bom é que eu já tô agora 100%, o que é perfeito. Na real, eu ainda tô fraturado. Ainda tô fraturado. Mas em relação aqui à nossa vida, tá praticamente 100% mesmo. Ó, tô correndo aqui, ó. Já tô me afastando. Ó, cheguei aqui. Hehe! Ih, rapaz! Tem um estego! Parece ser aquele estego! Calma! Meu Deus do céu, Berg! Ó a dancinha aqui, ó. Ó a dancinha. Ó a dancinha. Fica calmo. É a dança da amizade. O outro chegou aqui, ó. É, qual é, Luizinho? Me deixou pra trás, cara? Tá louco? Eu aqui fraturado? Tô tranquilo aqui com os estegossauros. Ó o tamanho do estego, velho. Ô, calma aí, estego. Amizade. Por favor, não me ataque. E o Luizinho parece que tá querendo brincar com eles. Ixi, é o Jordan. Brincade, Jordan. Ixi, Jordan. Acabou de chegar um galimimos aqui, ó. Já chegou dando grito. Um galimimo trollador agora. Chegou mandando. Olha ali, deu um sermão ali no estegossauro. Ó, vai tomar rabada. Cuidado aí. Olha só, acabamos de entrar aqui em uma base humana abandonada há muito tempo. Eita. Caraca, uma casa bonita, hein. Dá pra morar aqui. Tá, vamos sair. O pessoal já foi. Não dá pra ficar muito no lugar agora porque... Pode ser que a gente esteja sendo seguido por predadores. E por que que eu digo isso? Porque há pouco tempo atrás a gente escutou um grito ali pro lado. Mas, não sei se era de carnívoro de fato. Mas vamos seguindo aqui, ó. Como eu falei, não dá pra ficar muito parado. Olha onde tá o Luizinho. E aqui tem um Carnotauro. Mas não é um Carnotauro muito adulto. Eu acho até que eu consigo combatê-lo. Mas ainda assim é um Carnotauro. E eu não sei... Nossa, ele tá indo pra cima. Ah, eu não acredito. Olha ele, velho. Tá indo pra cima do Carnotauro. E o Carnotauro tá ali, ó. Olha a batalha. Caiu. Ih, se assustou. Ele ficou com o Carnotauro adulto e voltou. Doze segundos depois... Eita, nossa! Eita, nossa! Acabei de ser atacado aqui. Ali, ali, ali. Quase que ele me pegou. Tô muito ferido. Socorro! Caraca, do nada, velho! Ele tá vindo pra cá. Ih! Corre, corre, corre! Aí, tá tomando o chute. Acho que ele vai cair. Ah, vou tentar acertá-lo, galera. Já era. Ó, ele correu pro meio do mato agora. O outro Carnotauro tá vindo? Não. Caraca, lá tá ele, ó. Caraca, eu tomei só uma do Carnotauro. Eu nem vi. Eu nem vi, maluco. Vamos deitar aqui e recuperar. Tá, deixa eu ver como é que eu tô. Oito por cento de vida. Ha, ha! Caraca, velho! Vamos ficar aqui um pouco. Tá, pelo que parece, conseguiram colocar o Carnotauro pra correr. O que é muito bom. O problema é que como eu tô mega machucado, eu vou ter que ficar deitado aqui. É, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Eu tô com 12%. Olha só, tô enxergando ele daqui, ó. Eu não sei se é o mesmo Carnotauro e o Galimimus tá indo pra lá ainda. Botar ele pra correr. Eu já tô me recuperando, o que é muito bom. Já tô com 22%. Mas, ainda é perigoso. Já tô bem melhor agora. Já podemos chegar aqui mais ao meio da barragem. Porque... Eu acho um local bom pra gente ficar. Nossa, tô muito ferido. Ainda tenho que me recuperar, né, devido... Ao machucado mesmo. Tenho várias cicatrizes. Aquele Carnotauro foi embora. Que é muito bom. E aquele outro... Tá lá farejando lá ele, ó. Maluco, acabou de aparecer um filhote aqui de Estegossauro. O Luizinho foi lá falar com ele. Vou chegar aqui, né, e dar a minha recepção. Já que aqueles Estegossauros foram legais com a gente. Não tem por que a gente não ser aqui com esse filhote de Esteguinho. Pô, chegou uma galera... Eita, nossa! Tá vindo uma galera de galho aqui, ó. Ô, louco, velho! Chegou mais um Estegossauro. Aê! Ó a festa! Ha, ha, ha! Maravilha, galera! Ó, ó! Acabou chegando vários galhos aqui. O Estegossauro tá indo pra aquela manada, provavelmente, dos Estegossauros azuis. Que estão pra lá. E o Carnotauro que tava aqui em volta desistiu. Eu acho que eu vi um Pax Cefalossauro aqui no meio do mato. Parecia que era. Tava meio longe. Tá, tem uma galera aqui. Bom, eu não sei se eu me aproximo, porque se for igual aquele outro Pax lá é um problema. É verdade. Eu não sei porque ele não se revelou ainda. Ah! Nossa, velho! O Carnotauro! Ah! Aí, desviei! Toma! Quase acertei ele. Maluco, velho! Isso! Corre, Carnotauro! Corre! O cara tá com uma carcaça na boca! Ha, ha! É isso aí! Bota ele pra correr! Muito bom! Caraca, era um Carnotauro, velho! Eu achei que era um Pax de longe. Pior que parecia. Ó o Esteguinho aqui. Bom, galera! Pelo menos a gente sabe que tem um Carnotauro aqui em volta. Ó! Que isso! Ô, tá louco! Ah, tá dando rabada! Aí! Dá chute! Dá chute! Toma! Chutei ele! Caraca! Já não chega! Ah! Já não chega um Carnotauro! E agora tem outro. Tem um vindo pra cá. Dois Carnotauros. Tem um ali no meio do mato e tem aquele ali, ó. Ih! Ele não vai querer vir aqui. Ha, ha! Viu o tamanho da manada? Chegou um Omni agora. Vai pegar o Omni. Qual pegou? Foi atrás! Ha, ha! Coitado do Omni. Tá indo atrás ainda. Tá querendo pegar. Ih! Eu acho que vai pegar. Parece que o Omni não é tão rápido assim. Tomou uma mordida. Nossa! E eu acho que o Carnotauro acabou de morder um Galimimus aqui, ó. Ô, louco! Foram pra lá agora. O Omni caiu. Já era. Derrotaram o Omni. O Carnotauro passou do nosso lado e quase nos pegou. Olha só! Tem um Cerato aqui. Do nada. Ai, ai, ai! Ai! Sai! Socorro! Alguém! Socorro! Socorro! Ai! Quase me pegou. Tomou na cara. Beleza. Aí, muito bem. Ah, vou pegar ele agora. Vou botar ele pra correr pelo menos. Vai tentar me pegar. Isso aí! Bota ele pra correr. Ameaça! Ó, foram atrás dele. Conseguiram afastá-lo. O problema é que se eu tomar uma mordida desse Cerato, pode ser fatal. Talvez ele vá pra cima daquele Carnotauro lá que tá com uma carcaça. Aí desistiu. Agora foi embora. Aê! Muito bom! E é com isso que a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Vamos voltar ali pra galera e ficar todo mundo juntinho. E olha só o que temos aqui, ó. Toma! Acertei! Ah, já era! Toma! Peguei! Ah, vou eliminar! Toma! Toma! Ah, quase, galera! Pelo menos botamos pra correr um Carnotauro filhote. Tá tendo muito Carnotauro agora. Bom, é isso. Valeu! Até mais e tchau! Fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri